Oi! Hoje eu quero mostrar um vídeo pra vocês. Hoje eu tenho um amigo novo pra vocês, olha. E hoje a gente vai entrar do Pit Pack. Olha lá a placa do Pit Pack. É, o Pit Pack. É o Pit Pack. E a gente vai entrar aqui agora. Vamos ver o que a gente já. Vamos lá pra entrada, vem. Vamos pra entrada, vamos lá. Pega o seu cartão. Bora ver a sua irmã. Eu tô no Pit Pack. Olha, eu tô no Pit Pack, vai brincar agora. Vamos lá, meninas. Vamos lá, gente. Eu vou ajudar o meu. Eu vou ajudar o meu. Oi, pessoal. Uau, eu vou ajudar o Pit Pack. Gente, eu vou ajudar o Pit Pack. Ai, eu vou ajudar o Pit Pack. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar o Pit Pack. 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 A CIDADE NO BRASIL Vocês estão prontos para mais um dia de aventura Aqui na Ilha do Tesouro Excelente Atenção criançada Quem está feliz vai Vamos cantar, vamos brincar e juntos se divertir Somos os piratas, nossa ilha é aqui Vamos cantar, vamos brincar e juntos se divertir Somos os piratas, nossa ilha é aqui Las, 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 las Las, 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 las Vamosinctos Vamos parar com isso e vamos começar logo o nosso treinamento? Você, montanha? Sim, capitão. Ensine o Titela a ser um pirata de verdade. O que foi, Titela? 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 Cara, que bom que você chegou. Então quer dizer que ela não é uma inimiga? Claro que não, né? Oi, piratas. Eu estou muito feliz. Hoje eu estou com os piratas mais famosos dos sete mares. Montanha de tela. Por uma boa causa, temos que deixar nosso plano para outro dia. Que plano? De tirar o sal do mar. Então vamos conscientizar as pessoas a importância de cuidar do meio ambiente. Ô, capitão gentil, a Yara pode ir com a gente. Mas é claro que eu vou com vocês. Mas antes, tem uma pergunta. Vocês prometem que também vão fazer a paz. Nosso dia é de procurar o tesouro, tá deixando... Compradente de ouro! Com navios, as mães viemos no mar. É preciso ter coragem! É preciso navegar! Sim, piratas, irmãos e animais juntos, piratas. Navegante em outro mar! Com navios, a piratas, irmã sem parar! Com navios, a piratas, irmã sem parar! Obrigado pela presença de todos! Valeu! Boa tarde! Valeu! Essa aqui, só. Vamos tomar agora ali, por você, o senhor. Vai! Tchau! Vai, tchau! 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 Tchau, tchau.